Olá, você deve estar já se preparando para a viagem técnica internacional. Meu nome é Paulo Gelser e eu vou estar coordenando essa viagem técnica internacional. Eu sou o presidente aqui do Instituto IGA Coca-Cola e vou estar trabalhando essa semana com vocês para que vocês tenham um grande aprendizado durante esse período. Minha especialidade é essa, é aprendizado de adulto, principalmente na área de varejo, distribuição e de setor de industrialização. Nós aqui do Instituto treinamos muitas pessoas ao longo dos anos e eu tenho uma boa experiência em trabalhar com executivos e adultos quando vão fazer uma viagem e vão se preparar para o seu desenvolvimento futuro. Aqui em Chicago, essa cidade maravilhosa que eu moro há 25 anos, a gente tem uma praia, infelizmente não tragam seus biquínis e calções porque não vai ser possível tomar banho, mas nós temos uma oportunidade de ver coisas muito interessantes. Vocês vão ficar num hotel muito especial também, que também é parte do campus do McDonald's. Esse hotel foi usado por muitos anos para desenvolver os executivos dentro do McDonald's e hoje é um lugar que a gente pode usar. Vocês vão estar, então, nesse hotel que se chama o Hyatt Lodge, que é dentro do campus do McDonald's e ao lado da Universidade do Hamburga, ligada para uma ponte pequena. E também vocês têm a oportunidade durante esse período de visitarem um shopping center que está ao lado, onde vocês podem obter e conseguir todos os produtos que vocês talvez possam ou queiram levar para casa. Considerando que o dólar está a 4, eu não sei se vai ter muita coisa, mas lá tem restaurantes e tem tudo que é tipo de loja. Também é importante frisar que essa é uma viagem que vai ser cansativa, porque nós vamos ver várias coisas. Então, nós vamos começar lá na Universidade do Hamburga, nós vamos ter um tour lá, nós vamos conhecer. E aí nós vamos circular por toda a cidade e vamos até bastante longe para conhecermos um atacadista distribuidor. Então, é uma viagem longa. O local que vocês vão estar chama-se Oak Brook. É como se fosse um bairro de Chicago. E o hotel é o Hyatt Lodge. Vocês têm um shuttle. Um shuttle é um pequeno bus que faz a ligação entre o hotel e o shopping center. Vocês podem ir livremente quando quiserem. Vocês também vão ter a oportunidade de ter um passeio maravilhoso no lago e conhecer um pouco dessa cidade que é tida como a última metrópole americana. Embora seja a terceira cidade aqui em termos de população. Normalmente, o pessoal se surpreende com o Chicago e se surpreende com o que vê aqui. Realmente, nós vamos ter muitas visitas interessantes. Nós vamos, obviamente, focar no broker, no papel do broker. Nós vamos ter uma ideia boa de varejo. A Nielsen vai dar uma boa visão sobre o que é varejo. Nós vamos ter uma boa oportunidade de ver o que o broker faz e como ele trabalha. E nós vamos ter uma boa oportunidade também de entender o mercado americano. Assim como, no final, até ter uma ideia do que tem de mais moderno de armazenamento. Assim, existem várias oportunidades para você aprender. E eu estou aguardando vocês aqui. E você, o seu parceiro e o seu coach, nesse período de uma semana em que nós vamos estar procurando trazer coisas novas, trazer uma visão diferente para que, quando você voltar para a sua empresa, você tenha uma oportunidade de melhorar. E todos nós temos essa oportunidade da vida, melhorar. E eu espero que eu possa contribuir com a sua. Um grande abraço. Estou aguardando vocês aqui. Estou aguardando vocês aqui.